MÚSICA MÚSICA Imagine meu pampassu, embaixo do céu azul, flores, campos verdes, como é lindo. Te convido, vem visitar, amigos vai encontrar, só me dá hospitalidade, vai gostar. MÚSICA Cochilha verde, muita água cristalina, e nas campinas imagina entardecer. E seu longe derra o bolo na invernada, e a noite surge, um farão e vai descer. Imagine meu pampassu, embaixo do céu azul, flores, campos verdes, como é lindo. MÚSICA Te convido, vem visitar, amigos vai encontrar, só me dá hospitalidade, vai gostar. Imagine meu pampassu, embaixo do céu azul, flores, campos verdes, como é lindo. Te convido, vem visitar, amigos vai encontrar, só me dá hospitalidade, vai gostar. MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti